O aplicativo veio para ajudar o agricultor hoje a tirar todas as suas dúvidas sobre praga, sobre doença da lavoura. Ele é muito útil porque é na hora. Você identifica aqui uma mancha, um inseto, alguma coisa, uma erva daninha. Ao mesmo tempo você já envia a foto, eles já respondem. Então foi muito prático. Ele une a área rural, a cidade grande, entendeu? Então para nós é muito útil. Foi muito importante para a gente aqui e está sendo muito bom a experiência para nós. A praticidade do aplicativo é quando você não identifica a doença ou alguma erva daninha, alguma praga, você tira a foto e você manda para o pessoal, eles já analisam essa foto, já responde para a gente automaticamente. Então facilitou muito a nossa vida aqui no campo.